Você conhece a cratera de Chiculub? Meu nome é Nicolas, e hoje vou te contar um pouco mais sobre essa região tão importante na história da Terra. A cratera de Chiculub é uma cratera de impacto localizada em Yucatán, no México, com cerca de 180 quilômetros de diâmetro. A cratera tenha se formou há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra. A cratera de Chiculub não está visível na superfície terrestre, pois está soterrada sob camadas de sedimentos e rochas. Sua borda não pode ser vista do solo, é necessário um satélite ou um avião para visualizá-la completamente. Acredita-se que este impacto tenha sido responsável pela extinção dos dinossauros. Esse evento teria provocado a extinção em massa de muitas espécies, incluindo os dinossauros, que não conseguiram se adaptar às mudanças climáticas e às novas condições ambientais.